Salve rapaziada, tô aqui pra falar um pouco com vocês aí mano, na moral mano, cê é louco, ó Tô desanimado do ML tá, parar não vou parar porque não tem como, não tem outro jogo Não tem outro jogo pra jogar tá, mas espero que vocês me entendam que Não é que eu não tô trolando a partida, eu tento jogar mas não tem como mais jogar o mobile, por quê? Essa atualização, ela foi boa? Foi, porém, vem, é aquele negócio né, tem um lado bom e tem um lado ruim Qual que é o lado bom? Todo mundo é mítico, qual que é o lado ruim? É aquele lá, assim, cê está na partida, cê entra na partida O cara não sabe o banir né, certo? Aí passa um câncer do outro lado né, passa o real cut do outro lado Chega dentro da partida, o real cut é first blood, double kill, triple kill, pentakill né E aí, né, o cara não baniu porque ele falou que o real cut foi nerfado, tá Ai, vem, na moral, a passiva do real cut foi modificada, não significa que ele tá fraco, ele é câncer do mesmo jeito, tá Outra coisa, cara, cê vai, cê entra na sala, banimento errado, aí já começa né Aí cai, pega um herói, pega outro, né, um soldado, um assassino, um mago Tanca aí, todo mundo sabe que eu sou maio assassino né, eu só jogo midline Tanque aí, não vou tancar, aí beleza, aí entra dentro da partida Cinco soldados né, tem partida que é cinco soldados, tem partida que é dois assassinos e três soldados Tem partida que é cinco assassinos né, dois ADC Mas não existe tanque, não existe tanque, não existe máscara, ninguém faz máscara, ninguém quer tancar mais Então, velho, o jogo, ele tá uma merda, ele tá uma bosta, porque ninguém quer jogar de tanque Ninguém quer fazer máscara, ninguém quer saber de bosta nenhuma, velho, ninguém sabe rotacionar O cara acha que ele tá side-line, ele tem que ficar side-line pro resto da vida Então, mano, o jogo, ele tá, ele trouxe, ele equilibrou o pareamento, só que ele equilibrou num momento errado né Ele vem num momento errado né O que devia ser feito agora? O jogo vai demorar 35 dias pra resetar, o que que acontece? Todo mundo volta pro elo épico, certo rapaziada? E, cara, seria muito bom se esse reset acontecesse amanhã Tá, porque daí, o que que acontece? Tem muito nego no Heightielo, tem muito nego otário no Heightielo que foi carregado por trio Que vai jogar fila solo e não sabe jogar midline, mas também não quer tancar Tá, tem muito nego Heightielo que não sabe jogar na porra da midline e não quer tancar E não quer fazer máscara, mas não sabe jogar midline Não sabe jogar de assassino, né Aí quer inventar assassino Não quer pegar tanque, quer inventar assassino Então, mano, o jogo, ele tá num momento delicado, velho Tá, rapaziada? Então não pense que eu tô trolando Não pense que, ah, o Mutum só ganha aí quando ele tá jogando offline Eu nem jogo offline, eu só jogo em live, tá Hoje, na parte da manhã, ganhei umas 10 seguidas Na parte da tarde, meu Deus do céu Não existia tanque nem máscara e nem suporte Tá, então o jogo tá num momento delicado aí Que tá precisando de um reset urgentemente Só que o reset, mano, só vai vir daqui 35 dias, tá Um mês e 5 dias Então, monegada Então vocês vão acostumando aí Que agora o jogo vai ser 35 dias de puro ódio De puro retardado Que não quer tancar e fazer máscara, tá Então vão se acostumando aí E é nóis Amanhã tem live, tamo junto Não tem como, não tem o que fazer Tem o que fazer, é isso e pronto, acabou Tchau 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 Tchau